A Tata Stanieck, esposa do Júlio Cossiello, tem um podcast que se chama Poddelas. E ela apresenta esse podcast sempre, que é um verdadeiro sucesso, né? A entrevista foi com o nosso canal Raiz. Dentre os convidados tinham Carol, Flávia Pavanelli, Mariana, Raquel Apolônio e também Rafa Ukman. Ou seja, cinco convidados que falam muito, que estavam bebendo. É óbvio que iria passar de três horas e a produção já deveria esperar por isso. Ela acabou tendo que interromper esse podcast antes do término mesmo. Porque um dos câmeras ali, um dos produtores, teve que sair às pressas. Porque ele tinha que tirar uma das câmeras ali e levar essa câmera para o podcast da Virgínia. Só pra explicar pra vocês, esse produtor começou a trabalhar nos dois podcasts. Só que ele não tem infraestrutura para trabalhar nos dois. Ou seja, ele usa o mesmo equipamento nos dois podcasts. E aí, como o poddelas durou mais de três horas, ele não contava com isso. E teve que desligar as câmeras às pressas ali, pessoal. A Tata ficou putaça e com razão. Bom, antes de conferirem toda essa história, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal e acompanhar todas essas tretas. Enfim, vamos ver então o momento em que o produtor decide sair do podcast e a Tata já logo ao vivo dá uma patada nele. Confiram só. Não, tá tudo certo. Não tem tabu zero aqui. Fumei e tal. Comecei a entrar numa crise ali desesperada, desesperada, tal de riso. Entrei num riso. Pegou, tipo, em algum momento. Gente, ô, Natan, eu tô tentando ser muito profissional, cara. Mas assim, não dá pra você tirar a câmera. Não, tá rolando ainda. Entendi. Não comparei ainda, não. O que tá acontecendo? Não, vamos continuar. Continua, amiga, desculpa. Tá acabando? A gente tem que acabar? É, eu acho que tem, pelo visto. Mas continua, amiga, tô escutando. Desculpa. Não, você sabe, cara. Não, pode falar. Mas enfim, aí... Eu ia ser as 12 horas e eu tô aqui olhando os lados. Eu também, tô assim, olha, né? Aquela. Eu tô brava, já, que foi. Não, amiga, tô tentando respirar. Vocês me dão licença? Sim, amiga. Vai lá, eu comando, aquela. Bom, depois disso, surgiram muitos comentários de pessoas criticando a Virginia do porquê ela ter contratado o mesmo produtor que trabalha no pod delas. Sendo que, um pouco antes de montar o seu próprio podcast, a Virginia participou do pod delas. Ou seja, ela teria conhecido esse produtor ao participar do podcast da Tatá. E hoje, esse produtor tá prejudicando a Tatá pra fazer o podcast da Virginia. Então, muitas pessoas traçaram a Virginia como uma traidora, no final das contas, né? A Tatá ficou muito brava. Por quê? Depois disso, as meninas não simplesmente terminaram a live. Elas terminaram a live no YouTube. Mas elas começaram uma live no Instagram. Só que nessa live do Instagram, a Tatá tava, assim, um veneno, velho. Confiram só. Tentando disfarçar, olhando pras meninas, enfim. Foi muito chata a situação, que isso não foi o combinado. É uma equipe que a gente contratou desde o começo do podcast. A gente contratou. Amiga, eu vou te defender desde a primeira temporada. Não, amiga. Não, era outra equipe. Lembra que a gente mudou? Amiga, a gente complementou. Calma aí. Verdade. Eu não tô assim. Verdade, verdade. Não foi no arroba. Não foi no arroba. A gente paga. A gente paga tudinho. Muito caro, inclusive. Gente, não é barato pra ter um podcast. Galera, eu acho que a gente ganha rios de dinheiro. Não é assim, a gente paga... Ganha rios, mas paga mais. É a verdade. A conta não fecha. Gente, o Essences não é tão fácil assim. Não é? Não, a gente vai receber, amor. Eu sei. Eu tenho canal do YouTube também do meu time, é um inferno pra receber. Não recebe. Calma, pode? Pode. Enfim, foi muito chato, sim. Eu fiquei muito puta, porque a gente contratou uma equipe, uma equipe contratada, uma equipe que a gente paga. Então, assim, esse não é combinado, eles saíram no combinado. Então, realmente, fiquei muito chateada, porque eu sou muito profissional sim. Foi muito difícil. Então, se esse era combinado, eles tinham que... O auge das brincadeiras, dos choques... A gente tem conversas rolando, de vários assuntos importantes, que é do CDB, que você estava falando, seman, teve que acabar. E, amiga, vamos estar muito sinceras, esse episódio está marcado há muito tempo. A Raquel veio do Rio de Janeiro, a Mariana tem filha, eu também tenho filha. A gente arrumou a gente pra ficar com a sua família. Ela tem dois filhos. Ela tem dois filhos. Eu achei que eu fui presa. A gente chegou. Eu não sei nada, não, né? Eu sou também. Eu tinha gravação, tinha exame, um monte de coisa. Todo mundo se disponibilizou pra estar aqui, porque a gente realmente queria fazer esse super episódio, sem hora pra acabar. E que todo mundo perde há muito tempo, todo mundo junto. Exato, a coisa estava super fluindo. A Raquel ficou bêbada agora. Ela só confia. Gente, já estava normal. De repente, você acabou? E assim, quando a gente marca um episódio assim, a gente já sabe que não vai demorar uma hora e meia, duas horas, que é ali o padrão do podcast. Gente, tinha 26 mil live. 28 mil. Não é pra acabar assim, velho. Tipo assim, 28 e 500. Exato. Então, a gente... Ah, a Rafa, compartilhando a Rafa. Mas agora tem 17 mil também, viu? Uuuuuh! Elas estão chorando porque tiraram o podcast do YouTube, numa hora desmontaram as câmeras, bora, bora, acaba. E elas estavam com 28 mil. E agora tem que fazer 50 mil, caralho! Ó, olha isso, gente. Que judiação. Ela está chorando. Mas é isso, cara. Ó, não tinha horário pra acabar. Se a produtora tinha outro no serviço... Agora eu posso falar. E a catapostra não se tinha a trocha. Olha a buu. Olha a buu chorando. A Flávia. Tudo no fundo da Flávia. Olha a buu chorando. Bom, o pessoal começou a criticar muito a Virginia nos comentários, obviamente, né? Por ela ter roubado o produtor da Tatar. Só que aí a Tatar explicou que na verdade não estava brava com as meninas do podcast, a Camila e a Virginia. Ela estava brava com um produtor que aceitou um trabalho no podcast da Virginia sem ter equipamentos para os dois podcasts. E ele simplesmente não podia fazer isso, de utilizar o mesmo equipamento nos dois podcasts, pessoal. Não faz o menor sentido. Ou seja, se de repente acontece isso que aconteceu, o podcast pode delas não ter horário pra terminar. E aí ele tem que desligar a câmera antes pra ir lá e começar o da Virginia. Não faz o menor sentido. E isso foi extremamente constrangedora, essa situação. E eu espero que não se repita. Aliás, acho que esse produtor vai acabar sendo demitido pela Tatar. E olha lá se também não foi demitido pela Virginia, né? No mais, a Tatar confirmou mesmo que a situação era essa, tá? Que era um produtor que trabalha pros dois. Então a Tatar confirmou essa situação. Não é especulação isso, tá, pessoal? A treta foi em torno de um produtor mesmo. Agora, uma opinião minha aqui. Eu acho que se a Virginia foi no pod delas e contratou o mesmo produtor... Bom, não que a Virginia agiu de má fé, né, gente? Mas sei lá, o cara já tá lá, né? Não sei. Mas talvez também ela não sabia. Tipo, ela simplesmente contratou um produtor e não sabe. Mas acho difícil que ela não saiba também, né? Por outro lado, o cara aceitou o trabalho. Então, se o cara aceitou o trabalho, é porque ele podia dar conta dos dois, né? Ele aceitou só pelo dinheiro, no final das contas. Porque ele sabia que, no fundo, ia dar uma merda, uma hora. Então, o cara se prejudicou ao acertar com a Virginia Fonseca. Então, resumindo, o erro maior está na atitude do produtor mesmo, que aceitou esses dois trabalhos sem ter equipamentos, né, pessoal? Bom, comentem aí suas opiniões. É muito importante que você fale aí o que você pensa sobre essa história. Eu quero muito saber a opinião do público. Vou ler todos os comentários. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, e no mais, eu volto aqui com outros vídeos. Então, para receber esses vídeos, o YouTube tem que entender que você está engajado. E o YouTube entender que você está engajado é somente cumprindo esses passos. Clica no gostei, se inscreve no canal e ative todas as notificações. Até a próxima, pessoal. E tchau! E tchau! E aí